Ninguém me segura, Gugu Liberato! Gugu Liberato! Anda, anda! Eu coloquei o nome pra não saber o que ia acontecer e acabei ficando famosa com Luísa Mel. E aí, que era minha querida de infância. Que eu vendia pão de mel. Você vendia pão de mel? Eu vendia pão de mel nas ruas do Bom Retiro. Mas que você fazia? Agora eu vou no Luís Caldas, eu vou no Luís Caldas! E aí você adotou no programa da Munique que seu pessoal achava Luísa Mel, é isso? Isso! Come o câmera, come o câmera! Vai nele! Pega o Marcius Melen aqui, pega o Marcius Melen aqui! Agora, Luísa, e agora o seu... E você tem um instituto, né? Ih, consegui fazer uma... Caralho! Não me atrapalha, pelo amor de Deus, que eu fiz um 360 foda! Puta que pariu! Peraí que eu vou aqui, ó! Ih, tu! Ah, pô, isso você não bate tanto! Cara, eu tô... Acabei de arrumar uma rotatória... Ah, agora eu consegui também fazer direitinho, ó! Gol! É isso aí! Bom, Luísa, é... Você se considera uma pessoa polêmica? Polêmica? Eu perguntei só pra ganhar um tempo pra esse retorno aqui! Não, mas você se considera uma pessoa polêmica? Não, né? Acho que eu pouco, porque eu luto por coisas que as pessoas... É, eu vou contra o paradigma da sociedade, né? E você é vegana, né? Os animais são explorados em todos os setores da sociedade, e eu venho lutando contra isso. Então, quando você começa a falar uma coisa que as pessoas estão muito acostumadas, vivendo daquele jeito, você começa a contestar... Quando eu comecei... Chupa dengue! Você é muito agredida por isso, as pessoas falam... Você é idiota! Por exemplo, quando eu comecei, a primeira reunião do programa, vieram e falaram assim, você tem que tirar os vira-latas do programa. E eu, como assim? Eu vou falar disso? Ah, os faturadores não querem! A gente faz isso do falso do Fábio e de mim... Agora, eu sei porque eu sou vegana também, você também é vegana, né? Ah, não! Ah, não! Quando eu vou, Luísa... Você tá comigo? Agora eu aceito o sexo! E você tá com quantos bichos eu sou? Mas eu duro pouco tempo, depois eu acabo ficando fraquinha... E depois eu resolvo voltar a ter amigos, porque é difícil ser vegana e sair... E ter amigos, não é? Não, eu consigo! Mas aqui a gente quer falar sobre assuntos polêmicos com você, no nosso próximo quadro, Ele tá com o show! Vira de costas! Tem outra aqui, ó! Ele treme a bunda, você viu? Nossa, ele mexe muito! Olha lá! É tipo, não tá bem? Olha, tá querendo uma vaga no nosso programa! Já tá com melhor que eu tenho habilidades melhores que o outro pelado, hein? Que a bunda mexe! Vira, vira, vira! Luiza, qual desses tacos você quer tirar primeiro? Qual assunto você quer tirar? Ah... Vou nesse aqui do meio! Do meio já? Tira você! Vai lá, tira você! É o Pinto! Vai! Ai, tirou! E aí, dentro desse taco, tem um assunto... Ah, agora eu quero ver! Deixa eu ver! Falou de exploração animal! Ih! Não acredito! Falando de... Ah! Aí é complicadíssimo! Eu quero saber qual a sua opinião sobre um programa de televisão chamado TV Colosso! Onde animais estão? É agora a hora da verdade, Brasil! Porque tem gente que pega os bichos e se bota pra trabalhar! É verdade! Uma exploração absurdo! Né? Priscila, hoje, virou um pudãozinho! Nada, Priscila desemprega! Ela tá forte, firme! Um espelo, um rabo gigantesco! E hoje, é nada! Tá desempregada! Não fica preenha meses! Todos continuam trabalhando! Mas posso falar? Depois que eu passei ali, de macaco, fiquei com dó da pessoa que tava atrás daquela fantasia! Não era fácil! Ela queria ser ganhar muito, né? Agora, você gosta de programa com animais? Filme com animais? Sacrifício de... Você gosta? Não, mas filme com animais! Tipo, Marley e eu! Sabe que ele morre no final, né? Meu cachorro chama Marley! Mentira! Na verdade, quando eu resgatei, é um labrador... E ele vai morrer no final, quer dizer... Fala! Agora que vai! A gente tem um trechinho, não? Fiquei deprimida, eu fui porra! Vamos ao próximo taco! Próximo taco! Tira você, Cristina, que você gostou! Qual você quer tirar? Ah... Vamos aqui em cima, deve ser mais light, então! É, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Essa foi puxada, né? Não depila, não! Tem um... Esse aqui a gente... Tira aqui, cola aqui! Ihhh! O que que tem? O que que tem? Vamos respeitar, gente! Espera aí! Esse aqui eu não sei se eu sou capaz de falar, não! Ihhh! Deixa eu ver, Dandereca! Ah, Fábio! Ah, eu não vou falar! Esse eu não vou! Eu não tenho coragem de falar, não! Nossa, gente! Eu acho que a gente traz uma convidada no nosso programa que topa vir aqui... É, e de repente manda um negócio desse! Vai por você! Calma, calma! Vamos tentar! Não, eu não é calma! É, tranquila, brother! Não é questão de calma, Tatá! Ela é tranquila, cara! Não! Luísa! Hã? Onomatopeias, cara! Onomatopeias? O que que você tem a dizer sobre onomatopeias? Ai, gente! Calma, galera! Vamos respeitar um pouquinho, Luísa! O quê? Eu? Eu? Ei! Sabe, gente, eu sou casada, não dá pra falar sobre tudo na televisão! É, né? Pode ir? Tá... Eu que dou ação, tá ok? Um, dois, três e vai! Ai! Ai, ai! É... É meio do Jackson mesmo! Olha o tamanho do Jackson! Meu Deus do céu! Ela enche mais quando... Deixa eu sentar, deixa eu sentar, pelo amor de Deus! Pepeca, vem aqui! Lembra como é que era? Lembra? Lembra? Lá atrás, em 1947! Lembra disso? Lembro! Você vai me ajudar agora? Claro, com certeza! Vai lá! Pera aí! Deixa eu levantar pra você! Tem que segurar aqui um pouquinho, ó! Ação! Vai! Opa! Ai, Bianca! Ai, Bianca! Ai! Ai, você gostosa! Você tava gostosa! A gente vai mostrar aqui no telão, bichos de estimação, pets, de pessoas famosas. E vocês tem que descobrir que pessoa famosa é dona desse pet. Você tem algum animal? Qual é o seu nome? Tem que escrever? Tem que escrever. O legal é escrever porque vocês provavelmente escreverão errado. Primeiro pet de quem é este pastor alemão. Ó, pelo braço dá pra saber. Pela chute aqui, ó! É uma mulher! Mulher? Com esse braço? Atriz! Pera aí! Tempo! Tempo! Fui na deles, tá? Olha aqui! Sei que ela ama animais! Eu amo ela! E ele pôde Fernando Gabeira! E a resposta certa é... Suzela Vieira! Próximo! De quem é este tigre? Ele é fortão! Tigre? Ele já fez um filme! Ah, é! Tempo! Vai, vai, vai! Termina, termina! Certo, certo, vai! Termina! Não, não, por favor! Tá certo! Vai, caraca! Não ia mentir pra você! Põe! Eu escrevi Brausio para ela! E ela colocou Mike Tyson! A resposta certa é... Mike Tyson! Eu não vou mentir pra você! Brausio! Não era Brausio, né? Vamos lá! De quem é este Quincaju? Isso não é um cachorro! É um Quincaju! O que é Quincaju? É isso! É uma mistura de canguru com macaco, Pedro! Dá uma dica! Não tem dica? É esse? É uma... É americana, loura que nem você! Tá me lembrando alguém esse Quincaju! Quem que me lembra? Algo me lembra alguém esse Quincaju! Vamos lá! Quem colocou aí? Paris Hilton! Paris Hilton! Pedro Álvares Cabral! É! Porque o Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil trazendo o Quincaju! De quem é esse pet da Paris Hilton? Você tá indo lá da plateia e tá indo bem, hein? Ganha alguma coisa? Quem ganha? Nunca nada! Nunca nada! Ganha prêmios multishow! Não prêmios multishow! Tata Werneck! Você quer chamar alguém pra sensualizar com você aí? Esse aqui que veio comigo já! Tá confortável? Curte polidance? Já fez polidance? Não! Trabalhou com a Monique Eva, você não fez polidance? Tata, temos um programa pra apresentar! E temos um homem pra dormir, sim! Nossa brincadeira é a seguinte, Vamos soltar os sons de alguns animais e vocês tem que adivinhar qual animal é esse? Se errar, sensualiza! Uh! Acho que eu prefiro sensualizar! Já quer começar a sensualizar de cara! Pra você... Que som... Que bicho é esse? Vai! Sou eu, seu safadinho! Que bicho é esse? Cordona feiona! Não é uma cordona, é um peru! Sensualiza! Você, amigo, vai! Amigo! Eu nunca vi alguém sensualizar tão mal na minha vida! Ele vem assim, ó... Pergunta pra Luiza, vambora! Que animal é esse? Que animal é esse? É apenas uma descarga! É um animal que enxerga muito bem, viu? É, parecido, né? Onça, tigre... Vocês acham onça? Pantera, onça... Onça? Eu vou na da galera, então... Onça! Gente, é só um! É só um! Onça! Vamos na onça, vai! Onça! Titi Werneck! A resposta era... Lince! Um lince! Então sensualiza! Luiza, eu... Eu estou apaixonada definitivamente! Eu também! Tenho esses talentos! Luiza, cuida do puto! Eu, de repente, vai até a zebra! Meu amor, isso aqui é a Monique Evans do Pé ao Sovaco! Isso aqui, né? Próximo bicho! Solta pra ele! Isso fui eu! Eu no banheiro ontem à noite! Leão! Um leão! É um urso polar! Sensualiza! Ele parece um bêbado passando... Ele parece um bêbado passando... Luiz Amel! Que animal é esse? Falta de... Vamos ouvir! Ninguém tem! Pode falar? Quer chutar? Rato? Não, não! E a resposta é... Zebra! Zebra! A resposta é guaxinim! Sensualiza! Pergunta! Qual é o próximo bicho? Pergunta! Qual é o próximo bicho? Eu sou feliz! Ah, por que agora? Chuta! Chuta! Ei! A zebra? É a zebra! Ele acertou! Acertou! Mas quando acerta, não é pra acertar! Sensualiza! Ele sensualizando é um poço de sensualidade! Próximo bicho pra Luiz Amel! Tá ficando chato! Um lobo! Mas um lobo... Tem um nome mais... Lobo Guará! Eu falei lobo, gente! Ele quer o sobrenome do lobo! Mas é tipo um lobo o quê? Tem a ver? Leão lobo? Tô tentando te ajudar! Leão, gente! É um lobo! Vamo lá, pessoal! É um lobo! Sobrenome! Quando cê dá uma bronca em alguém, cê dá o quê? Quando cê dá uma bronca em alguém, cê dá um esporra em alguém, cê dá o quê? Aqui no Rio... Um... Um lobo Guará não é? Perúra? Quando cê dá um esporra em alguém, cê dá um... Opa! Um lobo... Um coiote! Dá um coiote! É um lobo... Coiote! Um lobo coiote! Coiote! Certa a resposta! Tava tentando te ajudar, mas tava difícil! Vamos lá! Último bicho pra quem quiser acertar! Vambora! Solta! É o quê? Galinha? Uma galinha? Uma galinha? Não! Chimpanzé? Gorila? Chimpanzé? Gorila! O chimpanzé é o quê? Ele é um... Macaco! O macaco? Cada macaco é onde? No seu galho! Solta a música! Solta a música! Mata macaco no seu galho! Show!